Eixo fez uma casa sem ponteiras e sem janela Ainda não achou morador pra morar nela Mutombaxé, salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Márcio Smalek Bom, vamos bater aquele papo Falar um pouco sobre quem manda Primeiramente eu peço desculpa porque esses dias Foram dias muito corridos Aqui dentro do templo Muitos trabalhos É difícil arrumar um tempo pra estar fazendo vídeo Pra estar trazendo conteúdo Lembrando que eu não pego o celular pra estar gravando qualquer coisa Se eu não for trazer algo gratificante Que venha agregar conhecimento Que venha agregar a cada um de vocês Então nem gravo, não faço nada Lembrando que o tempo é O tempo é corrido dentro do terreiro Cuidando ali Nossos compadres Nossas comadres Atendendo a consulentes E por aí vai Diferente de alguns desocupados Que não sabe o que é isso Bom Vamos falar um pouquinho sobre Lealdade Lealdade Postura Hombridade São fatores Muito importantes Dentro do culto Né Aos nossos compadres E as nossas comadres Mais postura Uma postura Eu falo isso dentro Não só dentro do culto de Kimbanda Mas na vida em si Uma postura De homem Hoje em dia É Está complicado É difícil A palavra de homem Aquele negócio de Que os antigos sempre Dizia né Comigo é No bigode Hoje em dia É Se tornou Raro É difícil Se encontrar Pessoas de palavras Pessoas Que Que sabem o significado De lealdade E dentro do culto de Kimbanda Uma pessoa Um neófito Quando ele Se inicia Dentro da De um templo de Kimbanda Ele precisa ter lealdade Com os seus mais velhos E precisa ter lealdade Com os seus ancestrais Precisa ser leal E essa lealdade No decorrer Do seu culto Aos seus ancestrais Essa lealdade Sempre vai estar à prova Provando Exu Sempre vai estar Provando essa lealdade É algo que O Iniciado Precisa se atentar Precisa entender Por isso que é Complicado Eu falo isso dentro do nosso Nosso templo de Kimbanda Dentro do nosso Dentro do nosso Chão de Kimbanda Que quando uma pessoa Chega até nós Eu quero saber Qual é o meu choco Qual é o meu gira Eu falo Isso não é assim Você precisa Você Você tem certeza disso Ou você quer saber Somente por saber Ou você realmente Vai cultuar Da forma correta Então é ensinado Primeiramente A cultuar A entender Sobre essa energia Não é feito Aceitamento Assim De qualquer forma De qualquer jeito É preciso entender A lealdade Precisa ser provada É preciso A pessoa ter caráter É preciso a pessoa Ser Leal Aos seus mais velhos É preciso ser leal Aos seus ancestrais Algo que Algo que Eu acredito A cada dia Que se passa Tantas coisas Tantas coisas que a gente Que a gente vê por aí Eu acredito que Essas questões De caráter De lealdade De postura Acredito que é algo Que Que muitos Já Já trazem isso Já vem pra essa Pra terra Com isso Dentro de si E aí A gente vai conseguir Diferenciar O homem De caráter De hombridade De postura Dos velhos Muitas pessoas Não sabem o que é Palavra Não sabem o que é Resolver No bigode Pessoas que Não é merecedor De empunhar Uma espada E se esquece Que Ele está aqui Ele está lá Ele está em todo lugar E quando A pessoa Toca no nome Ou Procura Denigrir A imagem Daquele que Realmente Carrega O diabo É a mesma coisa De mexer no vespeiro É a mesma coisa Simplesmente a pessoa Vai receber A visitinha Do diabo Das diabas E vai entender Ou vai aprender O que é ter postura O que é ser homem E não moleque Aprendi desde pequeno Se você tem um problema Para resolver Com fulano Com cigano Seja homem Vá até lá E resolva Não haja como moleque Fazendo Fake Agindo Agindo pelas costas Seja homem E resolva No bigode No bigode Aqui tem morador O diabo aqui é morador E aqui Não estamos Para brincadeira Aqui ninguém brinca Eu não brinco Eu não digo que eu carrego O diabo Simplesmente carrego Simplesmente sou portavoz Somente isso Não ameaço Não digo o que vou fazer Não mostro o que vou fazer Pois o diabo é vivo Aqui Onde eu estou pisando E respeito Respeito muito Todos Pois sei que cada um Carrega consigo Seu ancestral E o respeito Sempre É primordial Mas quem é mais conhecedor Da lei De quem banda Do que o próprio diabo E ninguém escapa Ninguém escapa Simples Tem morador De certo Tem morador Aonde o galo canta De certo Tem morador Postura Lealdade Humildade Muito importante Muito importante Muito importante Não só dentro do culto De quem banda Mas Na sua trajetória No seu caminho Em si Escreva sua história Escreva o seu livro Como um homem Não como um verme Deixe uma marca Algo de importante Seja conhecido por ter Trilhado um bom caminho Por coisas importantes Não por Ser lembrado como um verme Seja lembrado como um guerreiro Aquele que empunhou a espada E lutou frente a frente Olho no olho Com seus inimigos Não como um verme Aquele que jogou sujo E aquele que não sabe O significado de postura O significado de homem E foi conhecido Simplesmente por Falar merda Como um verme Insignificante Aquele que o verdadeiro Guerreiro pisa E estraçalha Salve Exu e Vivexu Salve a força Os nossos ancestrais Um forte e leal abraço A todos Sempre que possível Estarei trazendo conteúdo Clareza Conhecimento Sempre como um porta-voz Um simples Ziladu Dos meus compadres E das minhas comadres Dos diabos E das diabas E das minhas comadres E das minhas comadres